Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Alexandre Filho, se você não me conhece já se inscreve no canal aqui, vai lá no Instagram também que eu bato um papo com a galera no meu Instagram ele vai aparecer em algum lugar da tela aqui, eu vou tentar botar o link aqui embaixo que eu tô aprendendo algumas coisas ainda aqui do canal e já deixa o joinha no vídeo porque hoje eu vou te passar 5 dicas pra você economizar, mas são dicas práticas assim pra você aplicar e começar a economizar tua grana, tá? São dicas que eu uso pra mim e que várias pessoas que economizam devem usar uma ou outra dica dessa eu tenho absoluta certeza, beleza? Antes de eu te explicar, eu quero te falar o seguinte, cara, é impressionante fazer uma coisa nova, é sensacional eu gosto muito, por quê? Porque você sempre aprende coisa nova, cara, eu comecei a gravar os vídeos sentado no sofá aqui, vi que a iluminação tava ruim, já botei pra cá e é engraçado porque a galera interage muito então a galera deixa o comentário aqui no YouTube, manda mensagem lá no Instagram, fala Alexandre, muda isso, muda aquilo, então se você viu alguma coisa que eu posso melhorar, tem um tema que tu quer que eu fale tem alguma coisa que você quer que eu aborde, manda lá no meu Instagram ou pode mandar aqui no comentário aqui embaixo que eu vou levar em conta, vou levar em consideração, se muitas pessoas pedirem o mesmo tema eu já gravo um vídeo sobre isso, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou te passar 5 dicas pra você economizar sua grana tá? A primeira dica é o seguinte, controle o seu orçamento pô Alexandre, tu falou que ia me passar a dica pra eu controlar minha, pra eu economizar dinheiro e você tá me falando pra eu controlar meu orçamento, é cara, é fundamental você controlar o orçamento sabe por quê? Porque aquilo que você não mede, não tem como você identificar os pontos de melhoria entendeu? Por exemplo, se eu falar pra você, pô, onde você pode economizar na tua vida hoje? e se você não tem controle financeiro, você não sabe, você fala, não, eu não tenho como economizar porém, se você fizer um acompanhamento das tuas despesas, do teu orçamento durante 30 dias, 60 dias você vai ver exatamente pra onde tá indo o teu dinheiro, então você vai ver que você acha que gasta tipo 300 reais em lazer, mas você gasta 500, você acha que gasta 200 reais em gasolina, mas você gasta 600 entendeu? Então, aquilo que você mede, quando você faz o controle do seu orçamento você está medindo exatamente pra onde tá indo o seu dinheiro então, aquilo que você mede, você consegue manipular tipo assim, não, isso daqui eu vou gastar só isso, só aquilo então, controlar o orçamento é fundamental pra você economizar pra você conseguir economizar o teu dinheiro ou dedicar o teu dinheiro à coisa que mais importa pra você, entendeu? Porque no controle do teu orçamento que você consegue identificar os pontos que você está desperdiçando dinheiro que poderia ser aproveitado pra uma coisa melhor, entendeu? Então, a primeira dica pra você economizar é controle o seu orçamento você pode fazer esse controle papel e caneta você pode fazer por planilha, você pode fazer por aplicativo eu indico que faça por planilha porque aí você gera um hábito gera um hábito, e uma vez que você gera esse hábito cria uma rotina e aquilo vira a rotina da sua vida não é mais uma dificuldade de fazer o controle do orçamento então, eu indico a planilha mas você pode fazer de uma forma que você acha melhor pra você, tá bom? mas o interessante é você saber que a primeira dica é você controlar as tuas finanças ou controlar o teu orçamento, beleza? a segunda dica é o seguinte use o seu dinheiro pras coisas necessárias como assim, cara? uma vez que tu for controlar o teu orçamento tu vai identificar o que é prioridade pra você então, dessa forma, quando você identificar o que é prioridade você dedica o teu tempo e o teu dinheiro pra essas coisas naturalmente, você pegando parte do teu dinheiro e dedicando a coisas que são prioridade pra você você vai economizar em outras áreas porque ele não tem pra onde correr o teu dinheiro é uma coisa limitada por mês, por enquanto, né? e o teu tempo também é uma coisa limitada então, não tem como você identificar uma prioridade e pegar teu tempo e jogar pra uma coisa desnecessária, entendeu? então, o teu dinheiro você tem que gastar com coisas que são necessárias quer ver um exemplo? dá uma olhada no teu guarda-roupa ou no teu quarto e ver as coisas que você realmente usa você vai identificar uma porrada de coisa que você não usa que você gastou dinheiro à toa ou seja, não tá alinhado com o teu objetivo com as tuas prioridades, entendeu? então, gaste o seu dinheiro com coisas necessárias com coisas que vão te melhorar profissionalmente melhores pra tua saúde são coisas que são necessárias pra tua vida isso aí, naturalmente, você dedicando teu orçamento pra coisas necessárias você vai ver que, naturalmente, você vai economizar em outros pontos que você não precisaria estar gastando dinheiro, beleza? terceira dica fundamental pra você economizar é chora chora aquele ditado é a maior verdade do mundo quem não chora, não mama então, se você não chorar, cara você não consegue desconto eu tô falando de chorar em relação a pedir desconto em todas as coisas que você for fazer vai comprar o produto de 5 reais fala, pô, cara, tem algum desconto? é por 5 reais, Alexandre eu vou ganhar um desconto de 1 real porra, mas no valor do produto é 20% entendeu? então, tudo e tudo você pede desconto uma vez que tu tá organizado financeiramente você tem liquidez você vai ter dinheiro pra comprar as coisas à vista e com o dinheiro à vista você tem mais poder de negociação então, tu chegou na loja e pergunta lá quanto é que é esse relógio de parede? aí o cara vai falar 25 reais beleza e a vista com desconto? fica quanto? tu já assume? já assume que tem desconto não pergunta ah, mas tem desconto? não já assume que tem desconto ah, 20 reais, beleza e a vista com desconto? fica quanto? aí o cara aí tu fica não, é sério quanto que fica com a vista de desconto? tá, não tem desconto não tem, não pode deixa eu falar com o gerente cara, é o seguinte começa a negociar chora porque no percentual tu vai ganhando aqui vai ganhando ali vai ganhando aqui você vai economizar uma grana por exemplo tu vai ao shopping no shopping o estacionamento é 8 reais e aí você economiza o dinheirinho aqui no negócio que tu comprou outro ali você já paga o estacionamento do shopping teoricamente assim, entendeu? então, pô tem que chorar tudo que você for fazer você tem que chorar em relação a dinheiro vai comprar alguma coisa? chora chora e pede desconto porque isso vai fazer você ter uma economia absurda na tua vida, beleza? quarta dica fundamental pra você economizar sua grana primeiro você investe depois você vive como assim, Alexandre? pô, economia é o que? é você fazer o dinheiro sobrar pra você investir não adianta fazer o dinheiro sobrar e deixar ele guardado dentro de um cofre lá na tua casa tem que fazer o dinheiro sobrar pra você investir pra ele gerar mais dinheiro pra você então, uma das formas principais pra você economizar fazer essa economia de uma forma rápida é você investir antes de você gastar tipo, eu até publiquei um vídeo aqui no YouTube já falando disso daí eu vou tentar deixar aqui em cima o link aqui embaixo em algum lugar pra você acessar lá mas é o seguinte você receber o seu salário a maioria das pessoas faz o que? recebi o meu salário tá aqui, 50 mil reais aí o cara pode ser 50, 10, 20, 1 tanto faz, tá? você receber aqui, 50 mil reais aí a pessoa faz o que? paga tudo que ela tem que pagar gasta tudo que ela tem que gastar e no final do mês se sobrar eu guardo mas normalmente não sobra no final do mês o dinheiro não vai sobrar você vai gastar de alguma forma esse dinheiro não tem pra onde correr então quando você pega pega o dinheiro e já guarda o que você quer já guarda pra fazer seus investimentos já peguei já botei pra investir peguei já investi a primeira coisa que você faz quando pegar o dinheiro é investir depois você vive o que você vai fazer? você vai moldar a sua vida nos padrões de como se você tivesse um salário menor então por exemplo se você ganha 50 mil é só uma hipótese pode ser mil se você ganha mil reais e você guarda 300 reais por mês você molda a sua vida dentro de 700 reais se você ganha 10 mil guarda 3 mil você molda a sua vida dentro de 7 mil reais e assim vai então primeiro você foca nos seus investimentos que aí naturalmente você já vai estar economizando uma grana muito melhor do que você pegar gastar e depois se sobrar no final você guardar porque dessa forma normalmente as pessoas não conseguem guardar dinheiro beleza? quinta dica a quinta dica eu só vou te dar depois que você deixar o joinha aqui embaixo tô brincando quinta dica é o seguinte aproveite as promoções e as temporadas como assim? cara, novembro todo mundo sabe que tem a Black Friday só que as pessoas falam nossa, é Black Fraud e tal, tudo mais pô, mas se tiver produto com desconto produto que você está querendo comprar cara, já se programa pra comprar naquela época com desconto se tiver desconto mesmo por exemplo eu gosto de comprar bastantes livros pra ler eu espero chegar a Black Friday pra comprar mais de um que aí eu economizo no pacote todo faço uma promoção ali aproveito uma promoção pra comprar um livro por exemplo se você tem liberdade nas férias se você gosta de sair de férias viajar uma vez por ano pelo menos e você tem liberdade de escolher mais ou menos qual é a época das suas férias pô, escolhe a baixa temporada que aí consequentemente você vai estar economizando as passagens aéreas vão estar mais baratas os hotéis vão estar mais baratos aluguel de carro tudo vai estar mais barato lá em Manaus tinha um feriado no início de dezembro que não era feriado nacional então assim na maioria dos estados as pessoas estavam trabalhando porém lá em Manaus a gente tinha uma folga durante a semana aí e quase todos os anos eu viajava nesse feriadinho uns 3, 4 dias porque no resto do Brasil a maioria das pessoas estava no dia normal então tudo era mais barato e aí eu usava esse período pra fazer uma viagem curtir um pouquinho e tal e depois voltar e eu economizava muito porque essa viagem era muito barata comparada a uma viagem em qualquer alta temporada entendeu então você aproveitar as promoções e as temporadas faz você economizar uma grana boa por exemplo quer comprar verdura vai no dia da verdura lá no mercado mais próximo da sua casa e compra verdura no dia da promoção tem promoção de carne vai no dia da promoção de carne compra a promoção de carne lá do supermercado próximo da tua casa então você aproveitar essas promoções e as temporadas vai fazer você ter uma economia legal no teu orçamento entendeu então é isso o que eu queria te passar nesse vídeo eram 5 dicas práticas pra você começar a aplicar hoje começar a aplicar agora e começar a ter resultado nos teus orçamentos nas teus finanças entendeu se isso fez sentido pra você já deixa o joinha aqui embaixo compartilha esse vídeo com aquele teu grupo de amigos que vivem gastando dinheiro com besteira e me deixa um comentário aqui se você já fez algumas dessas dicas se tem dificuldade se você primeiro gasta pra depois investir me diz aqui no comentário que eu vou te responder beleza até o próximo vídeo